Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ascona, eu sou a Dunia e nessa terça-feira chego com novidades pra vocês. Como eu falei nos vídeos anteriores, é muito importante sempre que vocês comentem nos vídeos, porque o patrão fica de olho e as ideias que vocês dão viram realidade nos outros dias, tá? Até teve uma cliente que é Doce Infância, Loja 1, que ela tinha feito pedido de kit de bermudinhas pra volta às aulas e deu um, dois dias, o kit já estava no ar. E na sexta-feira teve muita gente que deixou mensagem pedindo kit de peças íntimas e a gente tá começando a trazer pra vocês, então fiquem ligados que a gente vai mostrar nesse vídeo. Por isso que, gente, solta o dedo aí nos comentários se você estiver assistindo o vídeo no Instagram, no Facebook, no YouTube e deixa as suas sugestões, porque nos próximos dias as suas sugestões podem virar realidade, tá? Eu vou começar mostrando então pra vocês, a gente tem várias coisas bacanas. Vou começar com ele, Jailza. Olha só, a gente vai trocar aqui, é, kit de, ó, desconto a gente ainda não tem essa ideia, né, kit? O pessoal já tá querendo deixar a ideia de desconto, ó, já tem de kit aqui que tá super legal. Olha só, esse kit aqui que vocês pediram pra gente é um kit de cuecas da Malville Liberta, tá? São R$8,40 cada peça, lembrando que, vou explicar bem direitinho aqui pra vocês, então se atentem a, aqui, ou a via de kit e as informações, tá? No kit ele contém 18 peças, tá? Do P até o GG. Essas numerações aqui, eu vou deixar a tabelinha pra vocês verem, ó. Então tá aqui, ó, o P veste de 3 a 4 anos, o M de 5 a 6 anos, o G de 7 a 8 anos e o GG de 9 a 10 anos, tá? Então vocês considerem esses tamanhos pra entender e pra vender pros clientes também esses kitzinhos de cueca, tá? Todos eles vêm assim, ó, então cada kit vem com 3 peças, então dentro do kit vem os kitzinhos de cuequinhas, tá? Então, por exemplo, aqui na grade você encontra 3 peças no P, 6 peças no M, 6 peças no G e 3 peças no GG. Ou seja, quando marcam 3 peças, significa que é um pacotinho desse, tá? Cada pacote, cada kitzinho por tamanho contém 3 peças. Aí fica a seu critério se você quer vender as peças de forma avulsa ou então o kit completo. Abre aqui pra mim, pode abrir esse aqui, ó, bonitinho de dinossauro. Então, aqui o valor é por peça, tá? Cada uma sai 8,40 no kit e aí você confere aí, vem os modelinhos assim, de cuequinhas, tá? Essa daqui, ó, cadê o tamanho? Essa é a GG. Essa é a GG, tá vendo? Então, veste uma criança realmente aí de 9 a 10 anos de idade. No pacotinho ela vem com 3 opções, estampas e cores diferentes, tá? Então, vem aí, ó, cores complementares. Então, vem uma azulzinha, vem uma verde e vem uma estampadinha. Essas aqui todas são da Malva e tal, um elástico super bacana. Aqui na frente ela é forradinha também, tá? Então, aí, cada kit dentro do kitzinho, o pacotinho vem com 3. Então, aqui a gente tem um pacotinho no P, dois no M, dois no G e um no GG. Abre essa daqui também pra gente mostrar, ó. Elas são lindas, qualidade impecável, tá? Nos próximos dias a gente vai trazer das calcinhas também. E eu posso falar com propriedade porque sempre levo pra casa e elas têm muita qualidade, tá? Olha só, essa daqui é tamanho M, tá? Então, lembrando, a M aí veste de 5 a 6 anos, tá? Elas têm uma forma aí bem bacana, então. Então, tá aí explicadinho pra vocês. R$8,40, o kit contém 18 peças, ou seja, são 6 kits no kit, tá? Opa, 6 kits não, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kits, tá? Totalizando 18 peças, então, cada kitzinho contém a sua peça, tá? Aí a gente tem estampas diferentes aqui também, a gente mostrou duas delas, mas tem mais estampas aqui no kit pra vocês. Se não ficou claro, vocês me falem, tá? Que a gente explica com mais detalhes aí pra vocês. E aí, tinha muita gente pedindo também kit de pijama. A gente tá trazendo do 1 ao 3, tá? Esse aqui já tinha na casa, então a gente tá mostrando novamente pra vocês. E a novidade é do 4 ao 8. 1 ao 3 tá saindo R$31,50, são 15 peças, tá? E esses kits, eles têm peças de meia estação e têm peças de moletom, tá? A predominância são dos meia estação, mas todos eles também têm pecinhas de moletom. Então, aqui vem a blusa e a calça de moletom com punho no conjunto. Esse daqui é meia estação, tá? De cóton mais levinho. A gente tem a opção aqui com punho também, pra quem gosta, tá certo? Aqui mais uma opção, então, também meia estação, pra vocês verem que a predominância é dessas pecinhas aqui. Do 1 ao 3 ele tá saindo R$31,50, tá? Quem quer verão também, fica ligadinha, porque já já a gente mostra pra vocês. E olha só, do 4 ao 8, o kit tá saindo R$34,90, também é malve liberta e contém 12 conjuntos de pijama, tá? Aqui novamente, então, peças de meia estação. Teve até uma cliente que também falou comigo pro direct pedindo peças aí de meia estação. E, ó, tem sempre uma ou duas peças de moletom, tá? Geralmente, ó, deixa eu dar uma olhada nesse daqui só pra falar pra vocês. Eles tem um por tamanho, então, ó, esse daqui é o 4, aí tem aqui um tamanho 8, e esse daqui... Abre aqui, Jaisa, só pra gente conferir. Esse aqui, ó, que é o mais pesadinho. Tamanho 6, tá? Então, geralmente é nessa configuração, vai vir duas ou três peças desse pijama mais pesado. Mas pra esses climas a menos, igual hoje, ontem tava um calor insuportável aqui em São Paulo, hoje já tá mais fresco, inclusive chovendo. Então, dá pra atender os dois públicos, tá? Pra você que fica receosa, com medo de vir muito pijama pesadão, não vem, tá? Ele vem a predominância das peças mais leves, tá bom? Então, aí garantam, porque ele tá super legal. E esse daqui, você vende ele muito, muito bem. Sempre tem uma mãe assim como eu, que gosta de peças aí que proteja a galera contra o frio, tá? Blusinhas de manga longa, está chegando também. Essa opção de Malve com Rovitex, R$13,90. É o valor de cada blusa no kit. A gente tem peças estampadas e também tem algumas lisas, tá? Olha essa que legal, gente, com a parte de trás bem compridinha. Fica linda pra usar com as leggings. Olha que detalhe de paetê, estampa super colorida. Esse daqui também tem várias peças lindas. Dá pra ver o glitter aqui da peça, gente? Olha só, glitter é o que não falta nessas peças pra menina. Super fofas. Estão perguntando se a gente vai abrir no feriado. Não, não abriremos no feriado, tá bom? Aqui, na aniversário de São Paulo, que é dia 25 de janeiro. A loja estará fechada. Olha só, R$13,90 então. 12 peças, numerações 1 ao 3 Malve com Romitex. O último de inverno e depois a gente já vai pular pras peças de verão, tá? Conjuntos femininos aí pra vocês. Numeração 4 a 8. Esses são Kili com Malve por R$39,90. 12 pecinhas, tá? Pra quem tava pedindo aí Malve com Kili, essa é a pedida ótima aí pra vocês. Olha que conjunto mais lindo, gente. Calça de moletom flanelada. É, moly cotton, tá? Então, aquela leggingzinha super ajustadinha. Olha que blusa mais linda. Que graça, né? Mais uma opção. Olha só. A calça legging. E essa daqui é um sobretudão. Olha que lindo esse de onça. Eu adoro. As peças quando vêm de oncinha assim são lindas. E olha essa outra opção também. Aqui pra vocês. Com o moletom fechado com capuz. Por R$39,90 você leva esses 12 conjuntos. Um mais lindo que o outro, tá, gente? Fofos demais. Tem a opção com saia aqui também, tá? Vamos começar agora com as peças de verão. Pra pessoal que tá me cobrando. Dunia, não deixe de mostrar. Não vou deixar de mostrar, tá? Esses aqui são kits pra vocês aí que querem peças mais fresquinhas. Tá saindo R$20,80. São 12 peças, R$1, R$2 e R$3 da Malve. Muita peça fofa. Com preço super competitivo. Pra vocês venderem peças de qualidade, tá, gente? Eu já falei que a minha primeira tatuagem vai ser preço não fideliza cliente. Qualidade, sim. Então, quer qualidade, invista aí nesses kits da Malve. Porque além de ter qualidade, tá com preço muito legal. R$20,80 cada kit. E são 12 peças no kit, tá? Aí a gente tem do 4 a 8 também, por R$22 e R$30. Outra opção Malve, tá? 4 pecinhas por tamanho. A gente tem aquele regatão com shortinho de cotton. Temos opção de regata e short. E opção aqui, ó, de batinha com shortinho estampado. Super fresquinhos. Pra vocês no kit por R$22,30, tá? E aí, pros meninos, a gente trouxe esse daqui, tá? R$22,60. Olha só, 12 peças do P.A.O. 3 Malve. Olha que legal. Então, é um kit pra quem tá querendo começar. Porque vem um pouquinho de cada peça. De repente, você não tem cliente e ela tá querendo experimentar. Ver se é a sua vender roupa infantil. Então, ó, esse kit aqui é muito legal. Por isso, porque você tem peças de diversos tamanhos. E ela pode atender aí vários públicos diferentes, tá? Geralmente, vem uma ou duas peças de cada. Porque a gente tá falando uma grade de 6 tamanhos. Então, tem algumas peças que tem uma só. Que é o caso aqui, ó, no P, vem uma peça só. E no tamanho 1 também. Aí, no G, no M e no G, duas peças. No 2 e no 3, três peças cada, tá? E no kit, cada conjunto sai por 22,60 centavos. Pra você que quer, às vezes, ver se você tem clientes que tem interesse aí nessas numerações também. Não é uma numeração que você costuma trabalhar. Dá pra utilizar esse kit aí pra experimentar. Tá bom? E aí, do 4 a 8, tem esse lindo aqui de 28,90. São conjuntos da Elian. 15 peças pra vocês. Tem a opção com o short de moletinho estampado. Com a camiseta linda, combinando. A gente tem a opção de short moletinho. Também outra opção estampada. Aqui tem o bolsinho e elástico na cintura. Com a camiseta. Olha que conjunto mais legal, gente. Tá estourando a luz, peraí. Agora deu pra ver melhor. E olha só. Aqui também, detalhe lateral. Bastante short de moletinho no kit, o que acaba valorizando aí. Muita gente gosta bastante desse short de moletinho. E pra quem gosta de uma peça mais leve, tem também o tactelzinho com a regata. Fica super legal também, tá? 28,90 então. 15 peças pra vocês do 4 a 8. Lembrando que esses kits são vendidos nas lojas físicas, pelo WhatsApp ou pelo site ascona.com.br Seja como for. A gente espera por vocês. E amanhã, tô de volta com mais novidades. Não esqueçam, comentem aí pra mim o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Porque, ó, o patrão tá de olho. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e amanhã eu tô de volta. Tchau!